Música Estamos em Aruanã, temporada 2023 do Araguaia E não tem como né, vir ao Araguaia e não sentir aquela vontade irresistível de comer peixe Eu estou tentando pescar um, mas não está dando certo Mas nosso amigo Gesiel aqui, pegou uma piabinha É, para fritar agora, pegou um peixinho mais tarde né Para fritar dá para fazer isso? Dá, tranquilo Qual é o peixe que o senhor mais gosta para fritar? Ah, eu gosto mais de um piauzinho Então o senhor acha que esse fica mais gostoso? Mais gostoso Eu estou querendo comer um peixe, onde é que eu vou achar hein? Uai, se não for muito incômodo, eu tenho lá em casa Ah, na sua casa? É Você mora perto daqui? Moro aqui, uns 500 metros Mas o senhor está pescando aqui, eu não quero atrapalhar o senhor não Eu vou atrás de um peixe ali agora, pode ser? Opa, vamos lá, estamos juntos Aonde o senhor me indica aí? Olha, para mim mesmo tem um prazo aqui do... Aí para cima? É, aqui do Rio Vermelho Mas o Araguaia é melhor É lá? É, está na agora Tem muita cebo ali em cima Peixe em frito então, o senhor me indica lá O piau Está bom então Olha lá a piabinha, solta ela tadinha Não, vai fazer isca Pegou os peixes maiores Então está bom Olha lá, pegou outra Esse aqui não, esse aqui é... Esse ferrou, esse é... É pequenininho Esse é doído Então como eu não sei pescar, viu seu Jezião? Eu vou atrás de um peixe pronto É melhor? É melhor, que obrigada, viu? Mas o bom mesmo é pescável É pescável É, mas eu não sou boa pescadora, não Obrigada, viu? De nada Então está bom, então Ó, eu vou atrás então de um peixe frito Me disseram que tem uma mulher aqui na cidade Que faz um peixe muito bom Se eu não conseguir chegar lá, alguém me ajuda a chegar Vamos que é Araguaia, fi Corre que vem Aqui numa roda de pescadores aqui Eu quero saber uma coisa Qual o peixe bom para fritar? Aquilo que tiver pego É? É Tudo é bom Tudo é gostoso Peixinho do Araguaia sempre é bom, né? Eita, nós Vamos saber aqui mais O povo fala aqui mesmo Que peixe bom é o peixe, né? Todos os peixes é gostoso, né? Pintado, piau Tudo é bom Tudo é bom Surubim, que a gente fala aqui muito, né? Qual o peixe? Qual que é o melhor peixe para fritar? Matrinchã Mandubé Piote Isso é o melhor, né? Para a cozinha Tudo aqui no Araguaia? Tudo no Araguaia Qual o peixinho que o senhor gosta de comer frito? Você não gosta de peixe frito? Estou com o naré Com o naré é bom? Bom demais, né? Então, onde é que o senhor me indica aí? Na Adriane Um pouco aqui para cima Ela é bom? É Nossa, lá é o paraíso É melhor o lugar que tem E ela faz o peixinho frito bom? O jeito que você quiser Então, vamos lá Obrigada Obrigada, hein, gente Então, vamos atrás, então Atrás dessa Adriane Tá todo mundo falando que amanhã faz um peixe bom Bora lá, então Eu rodei a cidade de Aroanã E o pessoal vai lá na Adriane Que é cozinheira de mão cheia É dona de um restaurante Há 18 anos Me falaram Vai lá que ela tá preparando peixe E não é de ver que ela tá aqui Eu já quero saber Que peixe é esse, Adriane? Caranha Nós vamos fazer uma caranha frita hoje O pessoal tá lá fora esperando já Tá lá fora esperando Porque a clientela é grande Graças a Deus Qual peixe que você gosta de fazer? Eu gosto de fazer frita, eu gosto da caranha E molho a gente faz mais o pintado E aqui na cidade não chega pra quem quer? Não, não dá Toda quantidade é pouca? É pouca O povo vem de fora e quer comer o quê? Peixe Só peixe Peixe Se é onde tem água, o povo quer peixe Quer peixe Então vamos oferecer pro pessoal de casa O peixe da Adriane É um peixe frito É um peixe fácil de fazer E os ingredientes, pasmem É muito, muito simples Tempero, apenas vinagre e sal Esse tempero dela aqui é o que ela tem É um tempero pronto Mas você aí de casa pode improvisar Pode pegar o que já tem lá Sim, pode O tempero é a gosto Pode ser só o sal branco Pode ser no lugar do vinagre Pode ser o limão Tem gente que gosta A gosto Tem gente que gosta de uma pimentinha do reino Pode tudo Como no restaurante não são todas as pessoas que podem com tudo Então nós aderimos esse Vinagre e sal E vem cá, eu tô vendo aqui que você também tem uma porção de farinha de trigo Tem uma porção de fubá Só isso? Só isso E a quantidade exata? Não, não tem É, depende aí Vai, depende a quantidade sua Olhômetro Tudo no olho Depende tanto do peixe Não sei Mas tem um segredo da senhora É, o meu segredo é a água Água Aqui a gente tem uma bacinha com água aqui Como é que vai funcionar essa água? A gente vai passar ele Empanar ele na farinha com fubá Passa na água E põe no óleo Vamos temperar? Pra gente ver como é que faz Como é que funciona Como é que vai ser esse tempero Ela pegando o tempero pronto que ela tem Polvilhou ele por cima Isso O vinagre, por que o vinagre? O vinagre, ele dá um saborzinho Ele ajuda a tirar o cheirinho mais forte Que às vezes fica É muito bom É, ele sempre dá, né, aquele tchanzinho assim Quanto tempo depois do tempero a senhora deixa ir? Não, eu não deixo Você deixa Terminou tá pronto Ele vira Ele cozinha o peixe O vinagre, o limão Cozinha Aí acaba virando mais pro lado do ceviche Entendeu? Então o tempero tá pronto Aqui já está pronto Você tá colocando então a farinha mais o fubá numa vasilha Fubá Tá vendo? Você mexe, mistura os dois Pronto Agora você pega o peixe Mistura aí nessa mistura Isso Rola nessa mistura E já vamos fritar Vamos pôr na água A senhora passa na água primeiro Isso E vamos fritar agora A vida inteira a gente achou que a água ia tirar Tirar a farinha Não tem problema? Não, não tem Olha lá Ela deixou a frigideira, a panela no fogo Há mais ou menos cinco minutos Isso Ó, já começa a fritar Mas essa água não vai tirar o excesso? Vai tirar só o excesso no caro? Tira só o excesso da farinha Caramba, olha lá E o peixe já cai fritando Já cai fritando Então vamos lá Pega o peixe temperado Passa na misturinha de fubá com farinha de trigo Passa na água de uma vez Ou só uma passadinha? Só assim, ó Mergulhou Tá pronto Mergulhou E manteiga Só Dona Adriane, esse negócio da água me deixou com dúvida Por que passar o peixe na água depois de que colocou essa misturinha? Quando você passa ele na farinha, ele já fica com uma crosta mais grossa Você passa ele na água, ela retira aquele excesso da farinha Aí evita de queimar a farinha na manteiga Aí a manteiga permanece mais limpa e não estraga Não dá gosto forte no peixe que você tá fritando E também não tira as farinhas? Não tira Ela fica crocante, ela fica empanadinha E ali fica mais ou menos quanto tempo no fogo? Ali vai mais do seu gosto Você gosta dele mais torradinho, dele mais branquinho Então vai de acordo com o cliente? Vai de acordo com o cliente Às vezes chega e pede Eu quero um bem passadinho Aí você deixa mais... E no ponto tem também? No ponto tem também A gente quer no ponto No ponto então Não passou nem 10 minutos, já tá pronto Já tá pronto Olha, pra você ver Sequinho Sequinho Não tem aquele excesso de... Não tem gordura Não tem aquele excesso de fubá de farinha Você pode olhar que ele ficou bem sequinho, tá vendo? Não tem pelotinha Também não queima, né? Não queimou E a senhora preparou aqui uma bandeja Colocou aqui folhas de alface Cortou um tomate Cortou também ali um limãozinho A gente tá mostrando como é que tá preparada essa mesinha aí Essa caminha, né? Pra esses peixes Isso Pra ficar bem saboroso, gostoso Uma bandeja dessa cheia de caranha frita Pelas mãos da senhora Tá saindo quanto, mais ou menos? De 90 a 100 reais, 120 Viu aí? E nós estamos aqui contando o segredo pra você Porque tem gente que não vai fazer mesmo Que só quer saber de comer Não vai Por isso que ela não tem ciúmes Porque ela já conhece a clientela Já conheço a clientela Então... E é muito bem servido Então come o quê? Duas pessoas? Três? Dá pra duas, né? Duas, três pessoas Dá pra comer Acompanha também o arroz branco Se a pessoa quiser também o vinagrete A gente faz também Podemos experimentar? Na hora Agora é a melhor hora Agora é a hora mais esperada A melhor hora Vamos lá Crocante Crocante Sequinho Sequinho, saboroso Uhum Gostinho te quero mais Gostinho te quero mais Parabéns Tá aprovado Valeu muito a pena a gente vir aqui conhecer a senhora Conhecer esse peixe que é famoso na cidade de Aruanã toda E parabéns Muito obrigada E espero que todos vocês voltem novamente Vamos voltar E vamos comer agora Música Música Música